Puxe para baixo e vire para a sua direita. Se forçar, vai quebrá-la. Não sai, Bob. Empurre a chave para frente. Uma única lâmpada está impedindo que um moderno jato de passageiros aterrisse. Estamos lutando com uma lâmpada de 20 centavos, justo neste avião. Na tentativa de consertar um problema pequeno, um problema muito mais sério tem início. Continuamos a 2000, não é? Ei, o que está havendo aqui? O avião cai em um pântano distante. Os sobreviventes enfrentam um novo perigo. O pântano está cheio de combustível do jato. Ninguém acende nenhum fósforo. O acidente com o 401 da Eastern foi importantíssimo na história da aviação. O acidente levaria os investigadores a um perigo espantoso. Se oculta na cabine de todos os jatos comerciais. Meitei, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Distração fatal. 29 de dezembro de 1972. O despertar da Era do Jumbo. A caminho da Flórida, esse TriStar L-1011 é o jato de passageiros mais moderno do mundo. O Lockheed TriStar era um pássaro fascinante, um belo avião. Tinha uma enorme potência e inúmeras inovações. A cabine de passageiros desse jato da Eastern Airlines é grande e silenciosa. O serviço é de primeira classe. Bob Loft é o comandante do voo 401 da Eastern Airlines. Ele está com a empresa há mais de 30 anos. Seu copiloto é Albert Stockstill. E seu segundo oficial é Donald Ripple. O jato deixou para trás o frio cortante de Nova York. E agora desce em direção a Miami. Bem-vindos a Miami. A temperatura está por volta de 20 graus e está uma bela noite lá fora. Vá em frente e os acione. Ângelo Donadeu é especialista de manutenção da Eastern Airlines, que está de folga e pegando uma carona de volta para Miami. Há 176 pessoas a bordo do voo dessa noite. A maior parte indo para o sul para comemorar o ano novo. Ron e Lily Infantino estão casados há apenas 20 dias. E acabaram de passar o Natal com a família dele. O aviso de segurança surgiu como sempre. Estávamos na aproximação final, olhei pela janela, dava para ver as luzes do aeroporto. Próximo da meia-noite, o avião começa a sua aproximação do aeroporto internacional de Miami. Stock Steel pilota o avião, enquanto Ripple faz uma verificação da lista para a aterrissagem. Radar. Para cima. Desligado. Painéis hidráulicos verificados. 3533. Descer, atende pouso. O comandante percebe um problema. Aquela chave está ligada? Sem trem de pouso. A luz que mostra que o trem do nariz está travado não acendeu. Vou levantar de volta. O trem de pouso pode não ter descido completamente. Loft tenta outra vez. O barulho do trem de pouso ecoa pelo avião. Houve um agido muito alto e se você já voou muitas vezes, já se acostumou com aquele barulho. Por isso os pilotos fizeram aquilo várias vezes e não nos alarmamos. É apenas uma daquelas coisas que às vezes acontecem. E simplesmente olhamos uma para a outra e dissemos, que ótimo, vamos chegar tarde em casa. Ainda sem luz. Loft não tem certeza se seu trem de pouso dianteiro está travado. Se não estiver, a aterrissagem poderá ser desastrosa. Controle, aqui é Eastern 401. Ao que parece, vamos ter de voar em círculos. Ainda não temos a luz do nosso trem de pouso. Eastern 401, heavy câmbio. Suba direto para 2000, volte para controle de aproximação. 1, 2, 8, 6. Quer que eu teste as luzes ou não? Quero, faço o teste. Ripple, o engenheiro de voo, faz um teste apelidado de Árvore de Natal, que acende todas as luzes de alarme da cabine, para ver se as lâmpadas estão funcionando. A luz indicadora do trem de pouso do nariz falha no teste. É provável que a lâmpada esteja queimada. Mas existe uma pequena possibilidade de uma falha dupla. Tanto a lâmpada quanto o trem de pouso podem estar com problemas. Bob, pode mexer um pouco na lâmpada? Mas a luz com problema está fora do alcance do comandante. Em terra, o controle de tráfego direciona o voo 401 para que suba para 2000 pés. E voa em círculos, distante do aeroporto, até que o problema seja resolvido. Quer que o pilote, Bob? Em que frequência ele nos queria, Bert? 1, 2, 8, 6. Vou falar com ele. Está bem acima daquela vermelha, não está? Não consigo alcançá-la daqui. Eu também não consigo. É uma noite sem lua. Enquanto o avião se distancia de Miami, está totalmente escuro lá fora. De repente ficou totalmente escuro novamente. E aquilo era a volta para o oeste. Em direção a Everglades. O copiloto Stocksteel está pilotando o avião. Mas o comandante Loft precisa da ajuda dele para solucionar o problema. Acione o piloto automático aqui. O TriStar está equipado com o piloto automático mais sofisticado da história. Na verdade, ele tem a capacidade de aterrissar o avião sozinho. Stocksteel o programa para voar a 2.000 pés. Veja se consegue tirar aquela lâmpada. Está bem. A lâmpada finalmente é retirada. Richard Praglusk é engenheiro aeronáutico. Ele pega esse voo normalmente. E sabe que o avião está com problemas técnicos. Ele estava indo em direção a Everglades. E eu sabia que havia algo errado com o avião. Pois se você tem um atraso, eles vão te fazer voar em círculos. O problema irritante não está se resolvendo. Agora Stocksteel não consegue colocar a luz de volta. Agora empurre a chave só. Empurre para frente. Tudo bem. Você colocou de lado, então. Eastern 401, vire para a esquerda em direção a A300. Certo, 300. Eastern 401. Desça e veja se aquele maldito trem do nariz abaixou. O compartimento de eletrônicos no avião fica abaixo da cabine. O local, apelidado de Buraco do Inferno, é uma característica singular de jatos grandes. O mecanismo do trem de pouso dianteiro pode ser visto dali. Tem um lenço ou alguma coisa que possa me ajudar? Puxe para baixo e vire para a sua direita. Qualquer coisa que me ajude com isso aqui... Agora para a sua esquerda uma vez. Desça e veja se aquele maldito... Isso não vai sair, Bob. Se eu tivesse um alicate, eu poderia calçar com aquele papel toalha. Eu te dou o alicate, mas se você forçar, vai quebrá-la. Acredite. Que diabos, que diabos. Desça e veja se está alinhado com a luz vermelha. Isso é tudo que importa. Estamos lutando com uma lâmpada de 20 centavos. Justo neste avião. Enquanto a tripulação luta para resolver o problema... Na cabine, Richard Pragluski vê algo peculiar por sua janela. Eu conseguia ver uma torre à minha direita, à distância. E parecíamos estar entrando em um voo planado. O que eu achei muito estranho. Pragluski percebeu uma coisa que os pilotos não perceberam. O avião estava cada vez mais perto do pântano, abaixo. Colocou errado, não? Para mim parece quadrado. Não consegue alinhar a entrada? Não sei o que está prendendo aquela porcaria ali. É sempre alguma coisa. Já devia ter sido visto. Sem uma luz verde, eles ainda não sabem se o trem de pouso está travado. O engenheiro de voo, Don Ripple, está agora na barriga do avião. Há uma janela no buraco do inferno... ...que deveria lhe permitir ver se as rodas da frente estão travadas no lugar. Ah, droga! Ah, eu não as vejo lá embaixo. Hã? Não consigo ver. Não está alinhada? Eu não consigo ver. Está muito escura. Eu usei a luz, mas não adiantou. As luzes nas rodas estão acesas? Como? As luzes nas rodas estão acesas? O comandante se esqueceu de acender as luzes do lado de fora do avião... ...que iluminam o trem de pouso. Tente agora. 9-7-3-7-0-0-7-4 No aeroporto internacional de Miami, o controlador Charlie Johnson... ...acaba de lidar com um outro avião com problema. O voo 607 da National aterrissou sem problemas. Os carros de bombeiros estavam de prontidão, mas não foram usados. Ele percebe que o voo 401 parece ter caído de 2.000 pés para 900. Mas ele não está muito preocupado. Não é incomum receber leituras falsas de várias varreduras de radar em sequência. Eastern 401... Como estão as coisas por aí? Tudo bem. Gostaríamos de virar e voltar. O comandante Loft acredita que logo terá a confirmação de que seu trem de pouso está travado. Ele quer voltar para o aeroporto. Eastern 401, vire para a esquerda em direção a 180. O comandante Loft é um avião com um desastre para o aeroporto. O comandante Loft é um avião com um desastre para o aeroporto. O comandante Loft é um avião com um desastre para o aeroporto. O comandante Loft é um avião com um desastre para o aeroporto. O comandante Loft é um avião com um desastre para o aeroporto. Obrigado.